Esta foi a primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a nova formação parlamentar de 2024, agora sob a presidência da deputada Janaína Ramos. As matérias que chegaram à comissão foram apreciadas e encaminhadas para seguir o trâmite legislativo. A presidente da comissão ressaltou a expectativa de um grande trabalho com o objetivo de buscar soluções cada vez mais eficazes em prol do meio ambiente e de toda a sociedade. Estamos aqui empenhados, empenhada a estar discutindo em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado com o Judiciário, com as empresas privadas, com o poder público, com a sociedade civil para a gente conseguir trazer assuntos e avanços para o meio ambiente aqui no nosso estado do Maranhão. O desejo dos integrantes da comissão é que os temas relevantes sobre o meio ambiente norteiem as pautas da comissão. E nessa primeira reunião, as discussões giraram em torno do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade ambiental. Principalmente agora com a possibilidade da exploração de petróleo na margem equatorial onde está inserida a região de Barreirinhas. O vice-presidente da comissão, deputado Francisco Najib, ressaltou a importância de preservar no presente, mas com um olhar no futuro. Temos que incentivar a questão da exploração do petróleo nos lençóis maranhenses, mas com responsabilidade e contrapartida ambiental para que a gente possa preservar todas as nossas naturezas, todo o nosso futuro. Porque cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro do nosso país e do nosso Maranhão. Neste mesmo raciocínio, o deputado Júlio Mendonça observou que a pauta econômica tem que estar alinhada com a preservação e o desenvolvimento ambiental. Com os temas que foram suscitados, que vão desde a erosão, as vossorocas, resíduos sólidos, passando por pulverização aérea, produção de alimentos saudáveis, até essa questão também que diz respeito à poluição do ar pelo processo industrial. Então vamos estar juntos fazendo esse bom debate em defesa do Maranhão. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão voltará a se reunir na próxima terça-feira, 26 de março, às 8 da manhã.